E ela é comissária de bordo, ela, né? Olha a aeromoça. Ela tá tomando um pouco das crianças lá na aeromoça. Aí. Vou te falar. Morre. Vou te falar. Olhando daqui de cima, hein? E aí, Vitão. Deixa eu ver, deixa eu ver. Parelha aí, deixa eu ver como é que tá a ordem crescente aí. Você vê? Pitanga, tu é o menor mesmo. Tá certinho. Olha o boliche. Isso aqui é diferenciado, aqui eu virei estudando o rebaixado. Se apresenta aí, Pitanga. Pitangueira, filha do Zé Onegão. Gabi. Gabi. Grande Gabi. Uh, Gabi. E você, e você? Renan, quebrador de camabogs. Olha o Pablo do Rocha aí, ô Pablo do Rocha. Caralho, Pablo! É o Pablo do Rocha. Caralho, Pablo! bora a música dele. Bota a música dele, bota a música. Não é a culpada, desde a voz e acatada. Olha a chanta. Olha a chanta. Meu filho, meu filho, a minha vida. Dança! Pablo do Rocha. Eu tô comprando a não, hein? É. Mancadinha. Mancadinha. Tomou-lhe uma gelade? Caralho! A criminalidade diminuiu! Muito bom, né? Caralho, Pedro! Aí, aí, aí! A gente acordou! A gente meteu o pé, velho! Vai te parar! Niga, qual foi? Ó, a zarinha ainda é! Ah, tá, velho! O moleque fez o cabelo, velho! Vai mexer no peito aí! Olha o peito aí! Caralho! Vou te falar só! Quase o tamanho do jado não, velho! Ai, mas é quase o tamanho do jado não, velho! Eu vou te ser! Eu vou te ser! Eu vou te ser! Eu vou te ser! Ele levantaram o peito ali! Eu vou te ser! Calma aí, abaixa aí! Abaixa! Vem, vem, velho! Vem, vem, velho! Deixa eu ver, deixa eu ver! Tem mais cabelo na canela, tem! É canela! É canela! Canela é cabeluda! É cabeluda! E currime o custo! Passa beat, tá? Essa dupla é feat! Essa dupla é feat, velho! Essa dupla é feat, velho! Essa dupla é feat, mano! Fit lá tinha porrada! Tadinho, tadão! Aí, 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 aí! Matinho! 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 Ae! Peki o teu parceiro, é o que ele parece, mané? O Xaupla! Ah, concolou! Aê a chupla! Aê a Cacinhão, a chupla aí! Tá até gráfica o tinto! Agora olha aqui Parece que passou graxa no cabelo Olha aqui Isso que é graxa, viado Isso é graxa Vamos botar o jiu-jitsu em plástico Vamos botar o jiu-jitsu em plástico Ele zoa todo mundo Esse daqui vai ser até um conteúdo separado É legal isso aí É legal isso aí É legal isso aí É isso aí É isso aí RD Nietzsche ficou Puta ou não ficou Tá gravado Ficou ou não ficou Ficou Tá com uma cobrinha na orelha Segura aqui Goringhete Goringhete Vazilando toda hora Corre, corre, corre Hoje ele tá se assassinando aí Na parada Hoje foi o dia da gachaça Vai chorar Já tem mais vida pra isso não Corre 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 Tem mudado de bloco Ele vai perder a vida Corre Corre Corre